Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não se é na vontade, Amo sorte em boas e na vontade. A quem? Amo? 皆! Não se esqueça, não se esqueça, mas vocês não sabem se faria. mas vocês não são super. seus. Você também? Não! Vocês estão bem? Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente se lembra? A gente se lembra? A gente se lembra. A gente se lembra? I co zrobię pani? Wszyscy zaśpiewajmy. Sto lat, sto lat, Większy nie żyje nam. Sto lat, sto lat, Większy nie żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, Większy nie żyje nam. Większy nie nam. Większy gwiazdnya bożności Nigdy nie zagraśnie. Nigdy nie zagraśnie. A kto z nami nie wypije, Niech pod stołem zaśnie. A kto z nami nie wypije, Niech pod stołem zaśnie. Sto lat, sto lat, sto lat, Niech żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, Niech żyje nam. Niech żyje nam. Niech żyje nam. W drogu szczęściu, W wolnej szczęściu, Niech każdym nie da. A kto? A kto? A kto? Panowie. Panowie Pion, panowie Pion, panowie Pion tomu tekstu. Vamos lá. 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 Vamos lá.